E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Gilmete, eu moro aqui em Terras Vikings, no extremo norte da Noruega, em Tromso, e nesse vídeo especial eu trago para vocês um pouco do conhecimento do folclore sombrio escandinavo. Já aproveito para indicar esse livro aqui, que ele fala sobre mitologia folclore e mitologia nórdica e germônica e magia, onde ele traz com detalhes algo mais geral sobre cada personagem citado nas sagas e também do folclore, que é contado na região tanto germânica quanto escandinava. Aqui, o já está escuro, a gente já está no inverno, eu tenho ficado um pouco ausente nas redes sociais, porque realmente, para mim, tem sido muito difícil manter o pique para criar conteúdo, uma vez que essa escuridão da noite polar deixa a gente muito mais cansado, com mais sono. Se você deixa, eu saio dormindo e não acordo mais. Em outros momentos, eu acordava 8 horas da manhã sem problemas, mas não, eu tenho acordado de final de semana quase 11 horas da manhã, mas isso assim, com o Erwin me cutucando para acordar, porque é realmente muito difícil. Então, eu tenho sido um pouco relapsa, preguiçosa para fazer os vídeos, admito, mas também tenho trabalhado bastante na universidade, e eu admiro muito a Wilkie Dias, minha amiga aqui da cidade, ela também tem um canal no YouTube chamado A Noruega e Eu, muito bacana, vai lá, se inscreve também no canal dela, assiste os vídeos, ela faz vlogs falando sobre o dia a dia dela e dá receitas incríveis também sobre culinária, porque ela trabalha nessa área, ela é uma ótima cozinheira. e eu admiro ela porque ela tem um pique, assim, que eu, sabe, eu não consigo achar esse pique em mim, mas ela tem um pique para fazer vídeos, para falar, para poder mostrar o dia a dia dela, e ainda ela mora aqui há tantos anos já, então ela já deve estar acostumada com essa escuridão, mas eu ainda espero conseguir chegar a ser como ela, né, assim, mais ativa, porque a escuridão realmente me dá, assim, um sono, que eu acho que eu viro um urso, realmente, né, eu acabo hibernando aqui, se eu pudesse, meu filho, eu dormia o dia inteiro, mas não, né, vamos fazer alguma coisa, eu não tomava café no Brasil, agora aqui eu aprendi a tomar café. E eu vou contar para vocês nesse vídeo uma história muito interessante sobre a minha cidade, quando os alemães vieram para cá na Segunda Guerra, existem histórias de que eles acabaram, né, assassinando muita gente que estavam nos barcos. E aproveitando essa parte da história, e essa região aqui também ser uma região que foi atingida pelo nazismo, e também por ter sido atingido e construído inúmeros bânqueres ao redor aqui da minha casa, eu trago para vocês esse especial, eu passeio na borda de uma praia contando um pouco sobre o folclore sombrio escandinavo, mas também eu faço um link com essa questão aí, né, da época em que esses pescadores foram mortos pelos nazistas. Eu tô bem cansada, bem quietinha aqui para não acordar os Draugen. Vocês já ouviram falar dos Draugen? Os Draugen são criaturas, aqui descritas no folclore escandinavo, como seres que morreram afogados e eles vagam pela costa durante a noite, procurando carne fresca humana. E apesar deles gostarem também de carniça, eles comem vísceras humanas, é a preferência deles. E eles saem de dentro da água, muitas vezes, cheios de algas. Então, você vê na internet até algumas imagens inspiradas aí nos Draugen com algas na cabeça. E esses Draugen, eles têm uma aparência humana, só que eles lembram muito os zumbis, porque, como eles estão mortos, eles têm uma aparência mórbida, às vezes um pouco caveirosa, monstruosa. e dizem que no inverno, que é quando você tem a noite aqui no norte da Noruega, quase por 24 horas, é o local ideal para os Draugen viver. Inclusive, no meu livro A Senhora da Tundra, eu trago a vida dos Draugar, que é como eles são chamados no nórdico antigo. E eu falo sobre uma possibilidade deles viverem entre um fjorde, entre paredes de um fjorde estreito, que é onde o sol quase não toca. Então, devido a isso, como o sol aqui não fica pino, como no Brasil, ele vai circundando as montanhas por trás, e quando é verão, o sol fica mais acima das montanhas, então, teoricamente, você não teria luz suficiente num fjorde estreito para incomodar os Draugar. A luz pode definhar a carne deles, inclusive, a luz pode apodrecer a carne deles com muito mais velocidade, enquanto que o frio ajuda a conservar. E essa é a história dos Draugar. Ou seja, algumas sagas islandesas medievais trazem os Draugar como criaturas... O nariz está escorrendo. Como criaturas que são fantasmas. São pessoas que morreram e foram amaldiçoadas. E existe um Draugar que foi caçado por um personagem aí famoso das sagas islandesas. E aí, o que acontece? Ele mata esse Draugar e ele acaba se tornando amaldiçoado. E a maldição na vida dele seria sentir muito medo quando ele entrasse no escuro. então, ele sempre caminharia com medo na escuridão, pois estaria amaldiçoado. Olha a superfície toda congelada. Olha! 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 Eu também me pergunto se a criatura que eles chamam de Lindor, que seria os vermes ou vamos falar da tradução que a gente costuma usar porque o Worm lembra, né? O verme na tradução do inglês. Mas os Lindor na mitologia nórdica e no folclore escandinavo são considerados dragões ou serpentes, né? e algumas sagas e algumas sagas descrevem eles com asas por isso dragões. Mas vamos considerar aqui que os Lindor são serpentes. Eu fico tentando pensar de onde eles tiraram a ideia do Lindor. Eles devem ter olhado para alguma coisa e falado nossa, existe esse tipo de criatura. aí eu pensei será que poderia ser um peixe ou um animal que lembra uma serpente muito grande? Aí quando você olha para as montanhas às vezes você encontra umas coisas muito curiosas que poderia fazer uma pessoa que acredita nos deuses e em seres sobrenaturais poderia fazer eles acreditarem que esse tipo de criatura poderia cavar as pedras poderia cavar buracos fazer vales enfim os fiordes por exemplo se você olhar eles tem formatos longos como se uma serpente tivesse comido aquelas pedras e o mar tivesse entrado ali vamos passar por aqui estou passando por um lugar aqui onde provavelmente um lindo urn escavou então para quem não conhecia a ação do intemperismo e nem a ação física do desgaste das rochas quem sabe poderia pensar e passar por uma tradição oral o conhecimento o conhecimento de que os lindor eram criaturas que foram escavando as terras escavando os fiordes inclusive dizem que que Ymir foi o primeiro gigante e que ele foi morto para que o corpo dele pudesse ser usado como como objeto como matéria prima para que a vida pudesse existir então eu já falei em outros vídeos dizem que as rochas seriam os ossos de Ymir e que separaria os mundos o mundo frio do mundo quente então tudo isso daqui eles dizem bom então a longa cadeia de montanhas poderiam ser os cílios de Ymir ou quem sabe as costelas de Ymir e o mar seria onde foi derramado o sangue dele a cidade onde eu moro ela foi porta de entrada chamada de porta de entrada para o ártico e onde os pescadores mais experientes eles se encontravam para poder sair de barco e fazer explorações ali ao redor de Svalbard de Spitsbergen que são umas ilhas bem mais ao norte daqui que pertencem hoje à Noruega esses homens eles muitas vezes durante essas expedições eles morreram devido a tempestades que aconteciam no meio do ártico e não havia muito o que ser feito se um homem caísse ao mar convenhamos então muitas mulheres tiveram que se virar nos 30 para poder manter os filhos e tanto é que as taxistas mulheres aqui foram foi uma época bem famosa justamente porque elas estavam tentando se manter criar a família sem a ajuda do marido já que ficaram viúvas então às vezes eu fico pensando será que os Draugen estariam na minha cidade já que essas pessoas esses pescadores faleceram na beira do mar ou no meio dele existe também algumas histórias contadas pelo pessoal daqui que viveu aqui na época da segunda guerra mundial e que quando os alemães chegaram na minha cidade eles chegaram matando os pescadores os filhos dos pescadores que estavam nos barcos sem mais nem menos então se você acreditar um pouquinho nessa questão aí folclórica espiritual aqui seria um bom lugar para você dizer que os Draugen existem e você já ouviu falar do Posse Grimen dizem que o Posse Grimen é um homem muito bonito que fica tocando violino deitado na beira do rio e aí ele fica atraindo as vítimas para afogá-las ou para ensiná-las a tocar estou procurando ele por aqui eu acho que a história do violino não sei não me desce eu às vezes fico pensando se esse homem ele não tocaria algum tipo de instrumento mais escandinavo já que ele é do folclore escandinavo por exemplo por que não tocar uma níquel arpa não é verdade? por que ele tocaria um violino? aí não sei talvez já seja uma figura folclórica trazida na época dos cristãos mas estou aqui procurando ele quem sabe uma hora ele aparece ô fossegrime meus amigos querem te conhecer meu filho venha não estou vendo nada cadê? olha os blueberry aqui toda congelada escurricada minha filha ninguém te comeu olha essa aqui era grande e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aproveita se inscreve curte aqui o vídeo assiste mais um para ajudar a levantar o meu canal se você gosta desse conteúdo compartilha com algum amigo aproveita e comenta mais conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo